LADO A LADO 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 Oi, gente! Tudo bom? Tudo bom? Estamos aqui com parte do Na United! Oiê! Perguntinhas para o Na United Qual foi a última série que você assistiu? To be honest, eu não sou uma fã de TV, mas eu amo Stranger Things Eu assisti todas as séries, todas as séries em duas semanas Eu estava só assistindo... Sim, eu estava... Eu não me lembro, né? Em Brasil, eu estou assistindo em um dia Eu posso fazer isso, eu estou assistindo em uma série e depois... Não! Eu não posso, eu não posso! Eu estou assistindo em outra série e eu estou... Ok, agora eu preciso de uma break Em duas semanas e eu estou... Você é tão lindo O que? Se você pudesse viver a vida de um personagem em um dia, qual seria esse personagem? Olha, isso é tão difícil! Olha, tantos! Eu não sei! Alguém do BTS! Alguém do BTS! Ok, eu não sei! Jungkook? Jungkook! Yeah! Ele seria o Jungkook do BTS! Yes! It's a internet! Foi o presente mais top que você já se deu Mas, gente, eu sou muito assim, tipo, responsabilidades na vida, certo? Ai, eu fico assim, ó... Vou guardar dinheiro, vou guardar dinheiro, porque eu quero no futuro comprar um carrinho assim, certo? Porém... Teve uma vez... Sempre falhando, sempre! Eu não vou dar muitos detalhes! Eu quero preço! Não! Eu quero preço! Eu quero valores! Mas, gente, teve uma vez que eu comprei uma bolsinha... Uma bolsinha tão pequena pra ser tão cara, gente, que eu não entendo aquele preço da real bolsa! Foi um absurdo! Foi muito dinheiro! E, tipo, na hora que eu comprei, eu falei... Nossa, eu sou muito idiota! Sabe? Mas eu comprei! E aí, até hoje eu uso com muito orgulho, então... Qual foi a primeira coisa que você pensou quando acordou hoje? Oh my god! Um negócio meio estranho, porque o que acontece? A gente tenta colocar vídeo no nosso TikTok do Nayinari, só que a gente sempre esquece! Então, a primeira coisa que eu pensei quando eu acordei foi... Hoje é meu dia do TikTok! Fiquei desesperada! E eu acabei fazendo o TikTok só pra ter ali, mas... Foi essa a primeira coisa que eu pensei! Ai, que saudade da voz da Bianca! Faz essas perguntas aí pra mim, vai, Bi! Se você pudesse reviver qual o momento da sua vida, qual seria? Oh my god! That's so hard! When you met me... Não, não! Não, não! Eu pensei... Ok, então é definitivamente um momento com o Nayinari, mas nós temos tantos momentos, então... Ah! Eu não posso escolher! Oh my god! Oh my god! Oh my god! O que nós fizemos na última semana? Um monte de coisas! Um monte de coisas! Um monte de coisas! Ah! Oh, sim! Obrigada, Anny! Como foi o seu aniversário? Meu aniversário foi incrível! Like, He-Yoon e todo mundo fizeram uma festa de surpresa pra mim em Oregon! Foi, tipo, o melhor aniversário que eu fiz! É uma das minhas aniversárias! Eu quero chorar! Qual famoso você gostaria de que te seguisse no Instagram? Ah! Tem um monte, realmente! Um, provavelmente eu tenho que dizer, tipo... Um... Um... Desafio de quem é esse segredo! Cada participante do Now United vai pegar um papel e anotar o seu segredo! Então, um deles irá tirar esse papel e terá de dizer de quem é esse segredo! Vamos para o desafio! Oh, o que estou fazendo aqui? Ela também não sabe! Oh, que linda! Esquisando na internet! Roda, 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 que delícia! É, eles estão com um pouco de dificuldade pra contar o segredo que a gente pode contar, né? Nossas câmeras, porque tem muitos segredos, né gente? Ele está correndo! Chegou! Hum, dança, dança! Mix, mix, mix! Balança, balança! Eu odeio amarelo, mas fica muito bem, muito bonito em mim! Quem é? Ok, pera! Eu sei exatamente quem é esse! Eu sei exatamente quem é esse! Mas... Oh! Todo mundo sabe exatamente quem é esse! Devemos começar juntos? Sim! Pronto? Um, dois, três! Eu amo assistir desenhos quando eu tô pegando no sono, quando eu tô indo dormir! Eu também conheço esse! Ah! Ryo sabe tudo! Ok, Ryo sabe tudo! Ok, é Sina! É Sina! Eu quebrei, eu quebrei os dois joelhos andando de bicicleta, de motocicleta quando eu tinha 10 anos! É Sina! 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 Eu faltei a aula pra jogar bananas congeladas numa pedra! O que eu estou falando? Bananas congeladas de uma pedra! Ah, o loirinho vai explicar melhor pra gente! Ah, é de um deck, ele disse deck... Eu não entendo inglês, mas é isso que ele disse! Ah, quem é um maluco desses que fez isso? Me diga... Alguém tem um palpite? Josh! É Josh! É Josh! Enganou! Eu odeio cobras! Não? Eu amo Medusa! Eu amo Medusa! Eu quebrei meu nariz quando eu tinha 4 anos! Sofa! Sofa? Aprenda a dançar com Now United! Vai ser um pedacinho da coreografia de Who Thinks That Love! E o Josh, ele é incrível na dança, eu acho que todo mundo já sabe disso, ele é topíssimo! Então, eu quero que seja perfeito o jeito que vocês aprendam isso! Não, não, não vai se levar! Você é o homem! Você é o homem! Você é o homem, o homem! OK, então! O nosso, o nosso! Nós vamos aprender como um... 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 Só twinkle os dedos. Do it for zoom-ba-zoom-ba-zoom. Do it for zoom-ba-zoom-ba-zoom. So this is on the zoom-ba-zoom-ba-zoom. And then the next part, you're gonna go around. Ba-ya-ya-ya. So, zoom-ba-zoom-ba-zoom. Ba-ya-ya-ya. And then with your feet, you're going to step here and tap, here and tap, and then you go twist, 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 twist. Quanto. So, with the hands, you go zoom-ba-zoom-ba-zoom-ba-ya-ya. Zoom-ba-zoom-ba-zoom-ba-ya-ya. Yeah? Yeah. So, zoom-ba-zoom-ba-ya-ya, zoom-ba-zoom-ba-ya-ya-ya-ya-ya-ya. Then your own thing. So you can do like Oh, 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 oh. And then, from there, you're just going to do it to the opposite side. So you go, zoom-ba-zoom-ba-zoom-ba-ya-ya. Zoom-ba-zoom-ba-zoom-ba-ya-ya. Zoom-ba-zoom-ba-zoom-ba-ya-ya-ya. Zoom-ba-zoom-ba-zoom-ba-ya-ya-ya. Can we go this way? Yeah, yeah, this way, and then this way. So that's the zoom-bas. I'm lost with the knees. With the foot. Can I do it again? Yeah, yes. So from the top we go Zoom-ba, zoom-ba-zoom. you go switch, switch, switch. Okay, so it's just this. It's kind of like Elvis. Yeah. So it's just both these go this way. And then this way. And then this way. Got it. E depois com as mãos Vamos fazer uma vez, vocês dois Só para assistir Prontos? Vamos! 5, 6, 7, 8 Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba Oh, oh Zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba Now then And you guys You guys Oh, oh, oh I'm up with the microphone This is not fair I don't learn No, it's not fair I didn't learn I was thinking Zumba, zumba, zumba Olha, vocês pegaram aí? Eu não posso? Com o flow! A gente vai dar cola aqui no cantinho Começa pela direita ou pela esquerda? Pela esquerda A gente vai dar cola 5, 6, 7, 8 Zumba, zumba, zumba Oh Oh Aê! É! Ah, thank you so much! Foi bom! De verdade foi bom! Foi na comeza Ah, não! A gente olhou sem A gente tava aqui dando a cola Mas tava julgando de longe E foi bom! Beijinho, tchau! Tchau! Byyye! E aí, pessoinhas, vocês já assistiram o meu último vídeo? Não, ainda não? Então corre pra assistir, tá aqui? É só clicar aqui. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar com todos os seus amigos, beleza? E taca-lhe pau nesse carrinho.